Vai, seca Tá do lado errado aí o secador Agora Caca Vai cortar meu cabelo com a faca Cortou? Eu vou jogar Secador Vai, seca Não, pai Não, não, não Não dói Não dói? É devagarzinho É devagarzinho? Assim Não, não, não dói Eu atiro na rodada Pronto? Acabou, moço? Não Ainda não Ainda não? Mas tá muito demorado Pronto, moço Posso ir embora? Quantos reais ficou? Quanto que eu tenho que pagar? Tá bom Tá bom Tchau 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 Tchau